Olá, exploradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Agenda do Explorador. E se você está conhecendo o canal por esse vídeo, não deixe de se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E hoje estamos no Centro Cultural Banco do Brasil, na exposição Egito Antigo do Cotidiano à Eternidade, que está fazendo maior sucesso. São peças que vieram do Museu de Turim, na Itália. São 140 peças que mostram o cotidiano da civilização egípcia. E essa exposição está fazendo tanto sucesso que até mais ou menos abril de 2020, teve um milhão e meio de pessoas que visitaram essa exposição. Só no Rio de Janeiro, na temporada que a exposição esteve lá, foram um milhão e quatrocentas e trinta mil pessoas que visitaram essa exposição. Então, se não tivéssemos a pandemia nesse ano, provavelmente seria um recorde na instituição, se já não é um recorde de público, né? E é importante salientar que esse Museu de Turim, na Itália, ele tem o segundo maior acervo sobre a civilização egípcia do mundo, perdendo só para o Museu do Cairo, no Egito. Então, vocês imaginam a quantidade de peças tão importantes que temos aqui para ver. Então, espero que vocês adorem essa exposição, tem muita coisa para ver, muita informação interessante. Então, espero que vocês curtam muito essa viagem pela civilização egípcia. Bora lá? A exposição é dividida em três partes, cotidiano, religião e eternidade. Então, vamos começar falando sobre o cotidiano da civilização egípcia. Essa parte da exposição, ela é representada pela cor amarela, porque ela é a cor da luz do sol, é a luz do dia, a celebração da vida, né? Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, os egípcios, eles eram muito, eles apreciavam muito a vida que eles tinham. Então, eles apreciavam tanto que queriam que ela perpetuasse para a eternidade, né? Por isso que é tão importante para eles as representações nas tumbas, nos caixões, nas múmias, né? Tudo isso é muito importante para eles. Uma coisa muito interessante da cultura egípcia, né? Aqueles olhos marcados de preto, né? Que a gente vê bastante, né? Esses olhos, eles eram pintados, né? E aqui você vê um vidrinho, né? Que era armazenado, esse líquido, né? Tá vendo aqui a descrição? Ó, tubo de col com aplicador. Esse col era o que era colocado no olho, né? Em volta do olho preto. E ele não era só estético, né? Ele era para filtrar um pouco a luz do sol e a poeira também. Então, ele tinha outras funções, além de ser só estético. E era utilizado por homens e mulheres, né? Então, aqui a gente vê alguns itens do dia a dia dos egípcios. Algo muito importante para os egípcios era o rio Nilo. Então, quando ele inundava, isso fertilizava, né? As colheitas, as plantações. E com isso, eles tinham colheitas fartas. Tanto que eles até exportavam o que eles colhiam, né? Então, essa exportação acontecia já há muito tempo, né? Então, aqui a gente tem um fragmento de parede com uma cena agrícola, né? Então, o Nilo, ele fez algo muito importante no cotidiano da vida dos egípcios. E aqui está uma representação do quanto isso foi importante. Aqui nós temos um par de sandálias, né? Bem mais simples, claro que tinha uns que eram cravejados, tinha joias, tinha ouro. Esse aqui, então, é um par de sandálias mais simples. Os egípcios costumavam andar descalços, né? Mas, dentro dos tempos, era preciso utilizar calçados. Então, dentro de locais religiosos, eles precisavam usar esses calçados. Então, aqui está um exemplar desses calçados que eram utilizados. Então, como vocês sabem, nós temos os hieróglifos, né? Que são bem conhecidos da linguagem egípcia, mas eram linguagens mais complicadas. E elas eram registradas em papiros, que era o material mais caro. E era mais utilizado também para assuntos religiosos. Então, para os assuntos do dia a dia, foi criada essa inscrição hierática. Ela é mais simples, então, você fazia inventário de armazéns, contratos, reclamações aos faraós. Então, isso deu muito registro do dia a dia dos egípcios. Então, essa linguagem era registrada mais em pedaços de cerâmica, de rocha, né? Que era um material mais barato do que o papiro. Bom, então, nós vemos itens aqui do cotidiano dos egípcios. E há uma fascinação contínua sobre essa civilização, mas tem alguns booms que acontecem durante a história. Por exemplo, os povos que viviam em seu entorno já eram fascinados pelas pirâmides, por exemplo. São grandes construções. Na época da Grécia Antiga, você já tinha turismo no Egito, então já é um ponto turístico famoso há muito tempo. Há também um relato escrito de Heródoto, que ele ficou bastante tempo no Egito e descreveu tudo o que ele viu lá. E ele registrou, inclusive, o processo de mumificação, que é o único relato que nós temos desse processo, que é muito importante. E já depois do Renascimento, começa de novo esse interesse pelas culturas antigas. Então, começam as pessoas a colecionarem itens egípcios. E é o começo, inclusive, do Museu Egízio de Turim, na Itália, que são os itens que nós temos aqui na exposição. E já no século XIX, o imperador da França, Napoleão, ele tinha mandado invadir o Egito, mas além de mandar o exército, ele mandou também diversos especialistas, como cientistas, topógrafos, desenhistas, para mapear esse novo território. E eles fazem isso com bastante detalhe, eles desenham tudo, e esse material é enviado para Paris, e lá gravadores trabalham durante 20 anos para passar tudo isso em gravuras, em diversos arquivos. E são uma fonte muito importante de conhecimento sobre o Egito Antigo. Estou mostrando até para vocês no vídeo muitos desses registros. E no século XIX também, você tem uma influência do Egito na arquitetura, no estilo dos móveis, nos cultos esotéricos. E nessa época, na nossa época, mais atualmente, nós temos muitos filmes baseados sobre o Egito, como, por exemplo, Indiana Jones. Então, são várias coisas que influenciam aí no fascínio sobre essa cultura do Egito Antigo. Então, além do Centro Cultural do Banco do Brasil já ser um prédio muito bonito, tanto por fora quanto por dentro, nessa exposição sobre o Egito Antigo, foram distribuídos painéis, como imagens de construções do Egito, que tem no Egito, para você registrar belas fotos aí, enquanto você visita a exposição. E também é uma forma de deixar o público mais próximo do Egito. Se você não tiver a oportunidade de viajar para lá, você tem uma proximidade maior nessa exposição. Então, tudo foi muito bem pensado para que o público realmente esteja próximo dessa cultura tão especial do mundo. Tchau! 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 Tchau!